. 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 Te olhei, não me vi Quem sou eu, quem tá aqui? Não me viu, não me vê De perto ninguém pode ser Tão feliz, tão cruel Tão amável, fiel Diversão só pra ver O seu ego crescer Dizendo eu 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 vim pra ver Um novo corpo, pele e osso, mas Me olhei, não te vi Quem sou eu, quem tá aqui? Não me viu, não me vê De perto ninguém pode ser Tão feliz, tão cruel Tão amável, fiel Diversão só pra ver O seu ego crescer Dizendo eu Eu sou melhor que eu Eu vim pra ver Um novo corpo, pele e osso, mas Eu vim pra ver Um novo corpo, pele e osso, mas Eu vim pra ver Um novo corpo, pele e osso, mas Eu vim pra ver Um novo corpo, pele e osso, mas Eu vim pra ver Um novo corpo, pele e osso, mas Eu vim pra ver Um novo corpo, pele e osso, mas Um de mim